Olá a todos, aqui é Adriana Tanezi Nogueira, vamos para mais uma partilha psicanalítica. Ela está junto com ele há mais de 20 anos. Ele acha que ela gosta de viajar porque é uma fuga. É uma forma dela fugir de alguma realidade. Desta vez ela, no lugar de ficar em silêncio, aceitar, obrigar, ela perguntou, mas você respondeu sem nem pensar. Vamos pensar, por que você acha que eu gosto de viajar? Você lembra quando a gente foi em tal lugar e aí depois eu gosto de conhecer as pessoas, conhecer os lugares, mas também as culturas, o que acontece, o estilo de vida, a história do lugar. Você lembra quantos porquês que eu coloco, que eu faço? Você lembra os livros que eu compro? Você lembra como eu gosto de mudar, de aprender, de descobrir coisas novas? E ele respondeu, ah, sem graça. Ah, é, eu não tinha parado para pensar. Pois é, você não conhece o meu espírito. Você não me conhece? A gente está junto há mais de 20 anos e você não me conhece? Uma outra mulher. Ela lembra daquela frase, ruim com ele, pior sem ele. Ela está em via de separação? Também após mais de 20 anos de relacionamento. 20 anos nos quais ela tentou fazer muitas mudanças, tentou melhorar muitas coisas, tentou não estar sozinha em casa, vivendo com outras pessoas. Quantas mulheres se sentem sozinhas, estando em um relacionamento? Quantas aceitam? Quantas sofrem? E sofrem de verdade? Não fingem que estão bem. Essa é uma daquelas. Por isso que ela me procurou. E o trabalho analítico a levou muito longe, muito longe. Tanto a levá-la ao ponto de fazer uma mudança de carreira, de começar uma nova vida, etc. E, portanto, de tomar finalmente a decisão de separar-se. Ele olha para ela naquela última tentativa de manter o relacionamento a qualquer custo. Você não está vendo aonde você está se enfiando? Se referindo, obviamente, à análise. Porque ele sabe que é através da análise, representada aqui pela minha pessoa, que essa mulher fez tantas mudanças na vida dela. E, obviamente, precisa culpar alguém. E aí ela ficou ainda mais brava, porque essa forma de falar masculina tira ainda mais valor da cabeça da mulher. É como se a mulher fosse uma tonta, facilmente manipulável por uma outra pessoa má-intencionada para acabar um casamento que está podre há muitos anos. E disso eu tenho muito orgulho. Eu promovo a transformação das mulheres. E todos os casamentos baseados no amor ficam de pé com tudo. potencializados. Mas tem que haver amor. Amor de verdade. Não uso mútuo. Não dependência baseada numa neurose. Tem que haver amor. E amor é uma força transformadora. Amor não é ir de férias para a Disney. Uma relação de amor não é umas férias em Bali, sossegadas e tranquilas. Amor é um processo que engaja duas pessoas e as mantém, entre aspas, presas por causa do amor para que elas se transformem. Essa transformação pode ser fácil, difícil. Ela sempre vai ser trabalhosa. E ela pode, porém, ser extremamente gratificante, libertadora, bonita. Esse é o objetivo do amor. Se não for assim, a liberdade é a coisa melhor. Então, não é verdade que ruim com ele, pior sem ele. Isso não existe mais. Graças a Deus. Estamos em 2021. É muito, mas muito bom estar sozinhas. De verdade. Porque aí a gente pode encontrar a nossa plenitude. E não aquela solidão dentro de um relacionamento no qual o vazio permanece eternamente. É tudo por enquanto. Um grande abraço a vocês. Até a próxima.